Você vai ouvir agora Uma mensagem de fé Que irá mudar a sua vida É necessário passar por Samaria Os discípulos estalam o zoião nele e dizem assim Senhor, a gente não passa em Samaria Ele diz, não passava Porque hoje eu vim quebrar padrão Hoje eu vim quebrar padrão Hoje eu vim quebrar padrão Só quem está entendendo, levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão Jesus veio quebrar padrão pra te abençoar Deus usa alto, mas também usa baixo Deus usa gordo, mas também usa macro Deus usa preto, mas também usa branco Deus usa erudito, mas também usa analfabeto Deus usa quem sabe conjugar o verbo Mas Deus usa quem não sabe conjugar o verbo Que fala, nós vai, nós vamos Nós vai chegar lá O importante é azeite, é poder, é graça É o céu Levanta a mão pra adorar Quem tem arpa nessa noite aqui, levanta a mão Quem tem arpa nessa noite aqui, adora, vai Bate esse acorde dessa arpa aí Bate esse acorde dessa arpa Vida sendo transformadas pelo poder de Deus Assim diz o Senhor Antes que houvesse dia, eu sou E não há nada que possa escapar das minhas mãos Porque operando eu, quem impedirá Deus já te ungiu, meu filho Sabe pra quê? Foi pra derrubar gigantes Começa a receber o som aí Palavra chupicando